Se você busca um refúgio com luxo e conforto para você e sua família conheça comigo essa belíssima casa com essa incrível natureza São mais de 500 metros quadrados de área construída No piso superior você encontra 4 suítes todas com sacada e mais uma incrível suíte master com closet No piso central um amplo living, sala com lareira, pé direito duplo, sala de estar, sala de jantar com sacada e uma ampla cozinha luxuosa com churrasqueira carvão E aí Música 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 E contemplando toda essa incrível estrutura Essa belíssima piscina com borda infinita E essa maravilhosa cozinha gourmet Música Desfrute dessa casa em estilo americano Em altíssimo padrão Aqui no condomínio Aras Rio do Ouro Música